E aí pessoal, Cachala aqui com mais um vídeo E hoje vamos aí de BF4 E já deixa aí aquele like no começo do vídeo Compartilha aí pra me ajudar na divulgação E partiu, vamos ver o resultado E aí E aí Atenção, o objetivo bravo está subterrântico Tudo nosso Tudo nosso, nada dele Estão perdendo, bravo O que que deu, o que que deu, o que que deu Toma ali O cara ficou preso Se me atirar me mate pai Não me deixe vivo não Nada, velho O cara, velho O cara, velho Não me deixe de ver Não lhe deixe de ver Eu vou te ver E agora eu vou te ver E aí Me deixe de ver Eu vou te ver Eu vou te ver E aí Fica quietinho 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 Toma-lhe, 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 olha, toma-lhe, caia, receba, 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 vai para onde, vai, receba, receba por aqui então, isso ai�!! oh não!! oi!! arrrgh! ahhhh véi ahhhhhhhhh e! não! receba oi E aí 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 Matem-a amigo na minha cara! E aí E aí Tô cego E aí E aí E aí Nossa E aí Receba E aí E aí Gostou galera! Deixa o seu like! Se inscreve no canal aí E até a próxima Partiu Ataque esse objetivo, soldado Bateu o cara no C4